Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos à sétima atividade formativa do Fantaspo 2021. No total, a gente está realizando 14 atividades formativas. O festival este ano conta com o patrocínio da Lei 14.017 de 2020, Aldir Blank. E nessa próxima quinta-feira, dia 18, a Rafaela Costa vai estar falando sobre ideia, roteiro, financiamento e como chegar lá. Lembrando que todas as atividades que a gente realiza ficam disponíveis no YouTube e no Facebook até o final do festival. No caso, até o dia 18 de abril. O festival começa dia 9 de abril e vai até o dia 18 de abril. Nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, sempre barrafantaspo. Hoje, nessa terça-feira, dia 16, é um grande prazer para nós contar com a presença de um fantástico autor brasileiro, que tem uma obra que contempla peças, literatura, histórias em quadrinhos, além de ser um grande ator. Eu estou muito feliz, especialmente porque eu sou muito fã do cara e com vocês agora vem o grande Lourenço Mutarelli. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu vou... Vamos começar. Eu só vou pedir que não é sempre que eu consigo acompanhar um chat aqui. Aí o João vai filtrar para mim, vai me passando se eu me perder. Vocês podem perguntar a qualquer momento. E eu faço pequenas pausas para ver o que tem de pergunta e tento ir acompanhando e respondendo dessa forma. Quando me convidaram para falar sobre adaptação, eu fiquei um pouco sem dúvida, mas pensei que, na verdade, eu tenho quatro livros que foram adaptados para o cinema, quatro dos meus livros. Eu adaptei um livro do Ericko Veríssimo, eu roteirizei uma livre adaptação, que não foi montado isso, e trabalhei em um teaser, na adaptação de um teaser, na adaptação de algumas animações. Então, eu tenho alguma coisa para falar de experiência própria, desses processos. E eu vou dividir alguns vídeos aqui, uma pequena apresentação. Vou começar por isso agora. Me apresentando, para quem não me conhece, falando um pouco do meu trabalho. Eu venho... Meu nome é Lourenço... Deixa eu tirar isso aqui para não dar tanto brilhante. Meu nome é Lourenço Mutarelli. Eu venho das histórias em quadrinhos. Depois, depois eu fui me dedicando mais à literatura e trabalho também com pintura. Eventualmente, eu sou não ator. E é isso. Estou sempre em processo, sempre experimentando alguma coisa. Então, vou dividir um pouco do que eu faço para quem não conhece. E espero que a gente se divirta. Não sei. Deixa eu ver se eu lembro, porque é uma plataforma nova para mim. Vamos compartilhar direitinho. Não está aqui. Vou abrir de novo. Deveria estar aqui. De novo. Mal isso, né? Agora foi. Vamos lá. Eu não sei se vocês vão ver a tela cheia ou não. Eu vou tentar botar. Isso é uma apresentação do meu trabalho. Eu abro com um pequeno texto que fazia parte de uma exposição que teve uns dois anos e faz parte de uma edição minha, porque eu trabalhei durante muito tempo com o Nankin. E o Nankin era uma tinta extraída do povo, antigamente. Então, esse texto é uma forma de me apresentar. Alguém me disse que antigamente o Nankin era extraído do povo. Me parece que o povo desprendia sua tinta quando sentia-se ameaçado. Creio que quando desenho eu devolvo ao Nankin sua função primitiva. Eu sou como o povo. Essa é a imagem que ilustrava isso. Eu comecei fazendo fanzines de história em quadrinhos, que são publicações independentes nos anos 80, no fim dos anos 80. Eu vou ilustrar um pouco para vocês verem o que é... Um pouco do meu traço, porque sempre cada história, para mim, era uma experiência gráfica. Para mim, o desenho era parte de narrar uma história. Eu comecei minhas publicações independentes em álbuns nos anos 90 e 91. Esse material ficou esgotado por muito tempo. Agora, o Ferrez com a Comic Zone, que é uma editora, estão reeditando esses trabalhos mais antigos. Então, todos os primeiros foram reunidos no Capa Preta e os outros no que chama Mundo Pet. De qualquer forma, eu estava pensando nisso. Tudo tem muito... Tirando a literatura, para mim, tudo é uma forma de adaptar mesmo, de adaptar uma ideia, um pensamento. Eu acho que a literatura é a única coisa que flui para mim, exatamente como eu vou vendo aquela história e vou apenas deixando ela fluir. Quando eu fazia quadrinhos, é uma grande adaptação de uma ideia para você chegar numa... O quadrinho é muito parecido com o cinema, ele tem muita influência do cinema. Cada quadro... O PowerPoint está parado. Está parado o PowerPoint? Nossa, eu estou andando aqui faz uma hora e... Obrigado por avisar. Eu vou interromper e vou de novo. Ah, acho que o João estava me avisando. Poxa vida, que coisa. Eu não vou pôr em tela cheia, então. Desculpa, porque o que eu ver para mim vai, né? É exatamente isso. Vamos ver se vocês veem. Vou compartilhar. Vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar. Deixa eu ver. Você me dá um toque, Lúcio, se está mudando? Ainda bem que tem gente aqui vendo. Vamos ver se passa. Eu não vou pôr tela inteira, tela cheia. Vou deixar ele menorzinho aqui. Está indo? Está. Pelo menos dá para ver, pelo menos para ilustrar. Desculpa, gente. Eu nem sei por que aparece essa configuração. Está bom. Essa configuração, assim. Esses são os meus primeiros fanzinos que eu estava falando. O que eu estava falando também é que, para mim, era muito importante. Tem sempre uma mudança de traço. De traço mesmo, porque eu achava que isso era... Parte da narrativa, né? E no quadrinho tinha essa coisa que eu estava falando. Tem um parentesco grande com o cinema, porque você pensa em enquadramento. É uma narrativa também sequencial, de movimento. Ela tem uma... E existe um trabalho de adaptação. Eu, no meu penúltimo livro, fiz um trabalho de adaptar frames de alguns filmes, muito inspirado no Valencio Xavier, que é um escritor que eu adoro, um escritor brasileiro contemporâneo, que se apropriava muito de cenas de filmes antigos, ou de anúncios, ou de imagens antigas, e criava a narrativa dele a partir daí. Eu tenho... Eu fiz um trabalho no meu penúltimo livro, que se chama O Grifo de Abdera, onde eu fui me apropriando de imagens que eu colecionava, de vários fotogramas, de vários filmes, e tentava criar uma narrativa partindo das imagens, tentando desvendar ou desmascarar as imagens no meu olhar e transformar em texto, com aquelas impressões que eu tinha daquilo. Enquanto eu tenho mais experiência, na verdade, de ter trabalhos adaptados, também é uma relação interessante você ter um trabalho adaptado. Tem alguns que eu gosto muito, tem outros que eu não gosto nada, e faz parte. É assim que é. É o olhar de quem está... Quando eu vendo os direitos, o direito é de quem adquiriu, e aí ele vai fazer a leitura dele. Eu não preciso gostar, e é só isso. Acho que depende muito do olhar. Tem coisas na obra. A obra, eu falo também, o livro é meu enquanto eu escrevo. A partir do momento que o livro sai, ele é de quem lê, cada um vai montar e entender de um jeito. Mas aqui são meus livros, O Cheiro do Ralo, que é o primeiro, meu primeiro romance, o primeiro a ser adaptado para o cinema também. Depois o Nat Morto, que foi adaptado pelo Paulo Macchilino. O primeiro foi pelo Heitor D'Ali, O Cheiro do Ralo. Jesus Kidd ficou pronto ano passado, eu não vi o filme ainda, mas foi filmado pelo Ali Muritiba, com o Sérgio Maroni e o Paulo Miclos, mas eu não vi nada. Isso é uma compilação de cinco peças de teatro minhas, eu acho que eu tenho sete peças de teatro. Teatro é uma coisa que é muito interessante em termos de adaptação também, porque você escreve pensando no que vai ser. Ele não é só um texto, ele tem uma limitação espacial, e vai depender, cada ator vai fazer de um jeito, cada dia é de um jeito. O cinema também tem uma coisa interessante. A arte de produzir efeito sem causa também foi filmada, ele virou um filme que chama Quando Eu Era Vivo. Miguel Osdemônios era uma encomenda de um roteiro, não foi feito, nada me faltará. O Grifo de Abdera, o Fernando Sanches tem os direitos, está tentando captar. E aí, o meu último filme mais velho de Deus. Então, no cinema, eu fiz adaptação no filme Menina, tem algumas animações que eu fiz, adaptei do roteiro, ela tem pequenos surtos, eu vou apresentar para vocês isso, os vídeos, as animações, ela tem pequenos surtos que antevêm a forma que ela mataria a pessoa com que ela tem uma desafiência ali, e isso a gente apresenta através dessas animações. Então, esses são os romances adaptados para o cinema. Aqui são algumas das minhas peças também, algumas cenas de montagem e algumas atuações que eu participei como ator ou não ator. Então, é isso para a gente começar, para quem não conhece o meu trabalho, ela tem um pequeno panorama. Deixa eu ver como é que você tem alguma pergunta aqui, dá uma olhadinha se chegou alguma coisa. Fiquem à vontade para perguntar, eu vou tentar manter o olho aqui. Uma coisa que eu estava... Eu vou mostrar um pouco do Nina, porque era uma coisa importante para mim, adaptação, quando é um filme do Heitor Dalha também, é o primeiro longa dele, inspirado também em uma livre adaptação do Crime e Castigo, do Dostoiévski. Ele muda o gênero do personagem, em vez do Raskolnikov, é uma menina, que é Nina justamente, mas é inspirado, baseado. E aí, quando me convidou, eu tenho uma questão que, para mim, é muito... Eu acho muito difícil cinema de... Cinema, quando entra animação, um filme live action, quando entra animação. Eu tenho... Acho muito delicado essa fusão. Então, eu aceitei fazer, inspirado muito numa edição dos anos 50 que eu tinha do próprio Crime e Castigo, que eram ilustrações feitas em gravura, em estilo gravura. Uma das edições era do Guild, as gravuras, outras eu tinha vários dessa coleção. Eu quis fazer uma coisa nesse sentido, também não dava para fazer full animation, era uma animação mais... mais sugerida, né? Até por custo e tudo mais. Mas eu fiquei feliz com o resultado. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. primeiro eu vou mostrar uma coisa que não deu certo, que era um projeto muito legal, que era para uma... que é um teaser sobre o... Diomedes é um personagem meu em quadrinhos, um detetive, que nunca resolveu nenhum caso. E aí a gente fez um teaser para a HBO, na época, há muitos anos, que era uma possibilidade de fazer série, mas acabou não vingando. Mas eu gosto muito, principalmente porque o Diomedes é um personagem que eu tenho muito carinho, e ele foi interpretado pelo Cacá Carvalho, com uma maquiagem incrível, do Vavá Torres, que era um maquiador incrível do Rio de Janeiro. Então, vou mostrar isso. Tem uma fotografia linda do De La Rosa, e é uma parte em computação gráfica que não está pronta, ela estava mais sugerida. E vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar dessa vez. Vamos lá. Acho que entrou aí, só me diz se entrou o áudio também, por favor. Tem áudio? Três de trânsito. É que é para os vizinhos. Ah, mas que vizinhos. Eles dizem que a vida é um jogo. Alguns vivem para ganhar, e alguns perderam por viver. A vida também é sobre o bruxo. Oitocentos de árvore. Três. Faz logo novecentos para cá ver o carreto. Três de trânsito. É, é muita coisa. No lado do terceiro mundo, no país chamado Brasile, vive um detecido que nunca solucionou um problema. Seu nome é Diamudes. Alô. Fala, terceira. Salve, rainha. Vem. Ah, aquele pangar, hein? Aí é foda. Soca na quatrifeta. Ah, tá. Mas quem é que cantou o palpite? Não, 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 não. Esse daí é um bola murcha. Entra. Não, não. Isso é Hermes. Ele tem um casco de diamantes. Um casco que pode apoiar as forças da escuridão profunda. Ele parece que não é perigoso, como a maioria dos perigos dos perigos. Você pode fumar? Não, não, depois. Ele tem um casco de diamantes. Fala, garota. Um casco. In the most unsuspicious evening, the hermit opens the left-hand doors and spins the wheel of fortune at chance. Where does mere elisionism end? A true magic begins. This is the enigma of enigma. The cards have been cast and they show the inverted emperes. The fool. Death. The hangman. The hierophant. And the greater secret of the number ten. The inevitable double of five. A feature film with live action and digital effects. Magic, my boy. It's the only creature in the face of the earth who has the right to disappear. It's the only creature It's the only creature It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature in the face of the earth. It's the only creature É isso aí, deixa eu ver se eu paro de compartilhar. Eu vi que chegaram algumas perguntas, eu já vou ver. E tem uma coisa muito curiosa, que é, apesar de eu ter quatro livros adaptados para o cinema, romances, tem um quinto em processo, esse é o único quadrinho que houve uma tentativa. Houve um outro que eu acabei não aprovando o roteiro, que era uma tentativa de adaptar o Desgraçados, que é meu segundo álbum, mas eu não gostei do, como se diz, da adaptação. Deixa eu ver o que tinha de perguntas que começaram a chegar. Romário, os direitos de Homérez, a gente pode perder a esperança dele virar série? Virar série é difícil, também explicando, na época não tinha HBO Brasil, quando foi feito esse teaser, foi entre 2007 e 2008, por isso que ele tem um áudio em inglês, porque era apresentado lá fora. Os direitos estão com o Rodrigo Teixeira, com o RT Features, eu acho que em algum momento ele pensava até em adaptar como um longa-metragem mesmo, não sei o que vai virar, está com eles lá, não sei mesmo. Deixa eu ver o Caio, o que estava escrevendo. Nunca pensei, o Caio, desculpe, estou lendo e não estou passando para vocês a pergunta. O Caio perguntou se quando eu estava escrevendo essas obras, se eu tinha a sensação de que elas poderiam virar filme, ou foi uma surpresa quando recebeu a notícia? Foi uma surpresa total, nunca pensei que fosse virar, nunca escrevo pensando em ser adaptado ou não. De alguma forma, tudo pode ser adaptado, eu acho, ou nada pode ser adaptado, acho que é a mesma coisa, é bem complexo isso. Acho que a grande questão de uma adaptação é você tentar passar o seu olhar sobre aquilo, dentro do... porque é uma tradução, mais do que uma adaptação, é uma tradução. Acho que é igual traduzir um poema, é muito difícil traduzir poesia, dependendo do idioma que você está traduzindo, você pode manter o espírito, mas se você for manter a métrica, você vai... é muito complicado. Então, acho que é isso, acho que você tem que pegar mais a essência daquilo, do que você sente daquilo. Acho que esse é o segredo da adaptação, sempre respeitando e vamos ver o que mais. Tem um do Carlos Freitas, peraí que eu estou me enrolando com o meu óculos aqui. É bom que fica para sempre depois no YouTube, fala, olha, o cara não conseguia pôr o óculos, não consigo mesmo. Pronto, vamos lá. O Carlos é um parceiro. O Carlos pergunta se eu, quando aceito uma encomenda, exige tema livre ou aceito um pré-argumento. Eu, geralmente, eu pego um argumento, eu tenho uma vantagem muito grande com o tempo de você ir fazendo um nome, a única coisa que me vale desse nome, é que eles mandam, eles pedem o que eles querem e eu faço o que eu quero. Eu finjo que eu não entendi direito e eu levo sempre para o meu lado, adapto do que eu... Então, quando eu peguei... Jesus Kid era uma encomenda de um roteiro, eu não gosto de trabalhar roteiro. Eu acho que o roteiro é uma peça muito técnica. Eu não gosto de escrever inicialmente como roteiro, eu acho que tenho que escrever como um romance para eu poder aprofundar os personagens, entender melhor o universo. Depois isso é adaptado para o roteiro. E aí alguém adapta, não eu, porque é isso, é um trabalho muito frio, é quase, eu falo, é uma autópsia de um texto. É uma autópsia não porque mata, porque já está morto o texto, o texto está ali. Você tem que dissecar ele para tornar inteligível para toda a equipe. Então, o roteiro é uma base para isso, para um diálogo entre todos os envolvidos. Então, às vezes eu pego argumentos, mas eu pego, às vezes, argumentos incríveis, assim, do tipo, Voltou? Não. Não, estou indo aí. Vamos ver se volta. Voltou? Estou ouvindo. Vou vir para a sala porque ficou instável a minha internet. Eu vou pegar o que estava lá, a minha volta. É isso. Tem um geomédia aqui, ó. Aqui, está lá. Eu vou... Para não ficar instável. É bom que aqui eu fico sabendo o seu turno. Se vocês estão me ouvindo ou não. Vou só pegar a minha água que ficou lá e eu já volto aqui para as perguntas. Desculpa os contratempos aí. Rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Tinha mais uma pergunta. Depois eu vou passar essas animações do Nina, porque isso para mim foi uma questão também, como adaptar para essa linguagem de animação, uma coisa que está no roteiro, uma ideia, uma coisa que está se passando na cabeça do personagem. Então, vamos lá. Tem uma aqui. André Maio. Mutarelli, qual o limite em uma adaptação para não descaracterizar a história original? É uma boa questão essa. Eu acho que, às vezes, por exemplo, essa adaptação do meu livro Arte de Produzir Efeito Sem Causa, que virou quando eu era vivo, eu acho que ela é uma adaptação que deveria ser chamada livremente inspirada na obra, porque ela muda questões que são fundamentais da estrutura do livro. O livro termina de um jeito, o filme termina de um jeito completamente oposto. E tem muitas diferenças também. Não são diferenças de adaptação para a linguagem, são diferenças conceituais. Eu acho que, quando você mexe na estrutura, limite não existe. Eu acho que existe em como classificar isso, não chamar isso de uma adaptação, mas chamar de uma livre adaptação, alguma coisa assim. Eu acho que é importante, ou inspirado, ou baseado na obra. A partir da obra, esse autor, esse autor, esse diretor, ele fez um trabalho, partindo daquela obra. A adaptação é mais essa coisa da tradução mesmo, que eu estava falando. Acho que é essa questão de você traduzir entre as linguagens, que tem muitas diferenças. Tem uma da Renata Casarini, sobre o Natimorto. Sei que você tem restrições sobre a sua atuação no filme, mas eu gosto demais. É bom, quanto mais penso no filme, mais convicta fico de que o quarto do hotel é um dos mortos. Dá para pensar assim, o Hades, sua prosepina, que parte do tempo sai para a luz. Dá para pensar. O que eu fico, Chate, foi uma entrega total na minha atuação ali, era difícil. Isso é uma coisa que tem a ver com adaptação também. Hoje eu estava falando, eu dei uma entrevista para o Zero Hora, e eu estava comentando com o Daniel, o jornalista, isso, que a questão do Natimorto foi a seguinte, isso tinha a ver com adaptação. Eu costumo dizer que a minha distância, quem determina é o diretor, o produtor. Se me querem perto, eu fico perto. Eu só não gosto de adaptar o meu trabalho para roteiro, mas o Cheiro do Ralo eu estava sempre no set, estava muito perto. O Natimorto eu fiz parte. o Nada Me Faltará, eu fiz uma, desculpa, quando eu era vivo, que é a arte produzir efeitos sem caldo, me convidaram para fazer uma participação, uma aparição, eu faço. E o Jesus Kid, eu li o primeiro roteiro há muito tempo, o primeiro tratamento do roteiro e não acompanhei mais, mas eu estava dizendo isso. Eu entendo totalmente, isso tem a ver com o quanto o diretor fica confortável com a minha presença ou não, porque às vezes a presença é incômoda, e eu entendo isso totalmente. No Natimorto, quando eu estava acompanhando o roteiro, eu gostava muito o André Pinto, não lembro se é o André o primeiro nome, o Pinto eu lembro que era, não, é o André Pinto mesmo, ele é um roteirista incrível e ele estava trabalhando, eu acompanhava as leituras, eu ia lendo o roteiro, ele gostava de ter o meu olhar sobre, acompanhando. e era para ser o Matheus Nastergale, o Natimorto, o agente, depois era para ser o Marco Rica, e depois, os dois não puderam por problema de agenda, começaram a pensar num ator que era um galã, e eu comentei com o André que isso destruiria o filme, ele não podia ser um cara bonito, ele tinha que ser um cara feio, e aí eu falei, me dá vontade de fazer um teste, e aí ele falou, e aí veio a ideia de eu fazer, e aí eu fiz, eu me entreguei totalmente, mas é isso, eu tenho pessoas próximas, amigos que não gostaram, eu fiquei um pouco, mas eu acho que tem a ver, o quarto é muito importante, o quarto é um personagem, realmente, o quarto tem, tem uma coisa muito bonita, tem coisas, isso é uma coisa também que as pessoas não veem, tem muita coisa que o espectador não vê no processo, ali é uma coreografia muito absurda, tem uma coisa muito bonita que o meu personagem vai invadindo o espaço da personagem dela, fisicamente, eu vou aos poucos invadindo esse espaço, e também a coisa de atuar, se vocês pudessem ver o chão, tem uma tonelada de fita crepe marcando o foco para cada passo, porque era uma câmera de 16 milímetros que perdia o foco muito facilmente, então tudo é marcado, você está atuando, olhando para ali, mas você está com o olho ali, calculando onde você vai pisar para não estragar o foco, e tem muitas questões que a gente acaba não vendo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se não eu vou passar as animações do Nina, eu estou vindo aqui onde tem uma seleção, ele selecionou para mim o João, porque senão eu não consigo ler tudo. Aqui perguntou, tem uma boa do Samuel, se tem proposta de adaptação para o cinema de alguma peça minha. Curiosamente, teve uma ideia, um tempo atrás, nunca mais falaram nisso, da minha primeira peça, o que você foi quando era criança, tinha uma ideia do próprio grupo, talvez tentar adaptar, daria um filme bem interessante, é uma peça que eu gosto muito. e essa era do Samuel Góes. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. O Gabriel, o Gabriel Matável, ele pergunta se tem alguma mídia para a qual eu gostaria de escrever e ainda não fez. Eu vou mostrar, entre as adaptações, a minha grande paixão é a música. e eu tenho partes de textos meus adaptados, musicados, ou adaptados mesmo, pelo Mano Maltês, que é um parceiro, um amigo que eu gosto muito. Eu separei uma música para mostrar, porque ela vem justamente do meu último livro, O Filho Mais Velho de Deus, que ele musicou, ele queria fazer um disco sobre, adaptando partes desse livro. eu que fui preguiçoso e não me dediquei tanto a isso. E o Lucas Pereira pergunta se tem alguma obra minha que eu considero infilmável. eu acho que não. Quer dizer, todas eu achava, sabe? Todas eu achava infilmável. Não imaginava mesmo aquela pergunta lá, nunca imaginei que seria adaptado. Uma coisa que eu aprendi com o meu filho, eu já contei isso em muita entrevista, mas, quando eu comecei, logo que saiu O Cheiro do Ralo, foi em 2002, muito pouco tempo eu já estava negociando os direitos da venda, os direitos do livro, para adaptação, e meu filho era pequeno e ele ouviu a conversa. E aí, quando eu desliguei, ele falou, vão transformar seu livro num filme? Eu falei, vão. Ele falou, parece que vão. Ele falou, mas é um filme para a gente ir no cinema e assistir comendo pipoca? Eu falei, é isso aí. E isso foi importante para eu entender também o meu olhar sobre a adaptação. Aquilo que eu falei, eu não preciso gostar. Claro que eu acho que é bom se eu gosto, é bom para o diretor, mas eu não preciso gostar. E é o filme dele. É isso, é um outro olhar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou mostrar, então, as animações do Nina. Espero que eu consiga compartilhar. O Pig on the Wings aqui falou que ele sonha com uma adaptação da trilogia do Geomedes ali. E seria bonito mesmo, seria muito bonito se desse para adaptar. Deixa eu só ver se eu abro aqui, compartilhar. Então, são pequenas animações que eu fiz decupei a ideia do roteiro, fiz um pequeno storyboard e depois a gente fez animação, tudo em nanquim e bico de pena. E aí foi pela, nem lembro como, acho que foi a Birduca, que foi a produtora. Era um trabalho incrível, porque tinha que ser muito grande, uma resolução muito boa para aguentar no cinema, mas foi feito de uma maneira muito artesanal. aí eu vou passando, são três pequenos, a primeira é só uma parede que eu montei junto com a Aguda Carvalho, que fazia a arte, e o Akira Gota, a gente montou um painel, uma parede, e depois entra a animação. Vamos lá, deixa eu ver se eu compartilho direitinho, aqui é o jeito que entra o áudio, o vídeo. Então, vamos lá, Nina. 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 Não entrou? Poxa, pra mim entrou. Aí não. Não, né? Agora. Ah, ele tem um delayzinho, então dá um play. Então, então, eu vou mandar um play. ah, 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 ah ah, ah ah. O que é isso? O que é isso? Depois eu volto para as perguntas, a gente volta a conversar. Tem que remover um vídeo, tem outro aberto. Vamos fechar. Entendi. Tem mais algum? Acho que não. Acosta como se tivesse aberto o outro. Ah, entendi. Ah, estou achando aqui. Beleza. Eu não enxergo aqui. Isso podia fechar. Como eu fecho? Desculpa, gente. Eu nunca usei essa plataforma e estou descobrindo agora como tirar esses outros vídeos que estão aqui embaixo. Remover. Pronto. Remover. Beleza. Eu acho que é esse aqui. Vou remover esse também. Entendi. Porque ele fica... Só pode três. Eu já tinha deixado três abertos. Agora eu vou compartilhar. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te supor. Tô esperando a câmera. Foi. Vamos lá, mais um. É o penúltimo. É o penúltimo. Acho que acabou. E o último. Aí a gente conversa. Aí a gente conversa. É isso. Deixa eu ver que eu vi uma pergunta boa aqui. Tinha uma. Se fizesse o grifo, você seria o mundinho? Ou o Mauro? Era isso, acho. Não sei, não. Depende do... Acho que nenhum deles. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Ah, isso aí. É do William e Guilherme. Isso seria o... Acho que o mundinho era mais a minha cara, né? Ia ser mais divertido ser o mundinho. André e Bressan. O que eu acho mais interessante é trabalhar na complexidade do personagem ou explorar as possibilidades da linguagem. Foi uma boa questão. Eu acho que as minhas histórias, o personagem tem uma estrutura... Todas as minhas histórias partem de um personagem que tem a minha idade, a idade que eu tenho na época, desde os 20 anos. Ele tinha 20 anos, hoje ele tem quase 60. E vai viver uma coisa irreversível. E para mim é muito fascinante explorar isso. Explorar narrativamente, pensar nesse personagem, aprofundar o entendimento, humanizar. Eu gosto muito disso. Mas cada livro é uma experimentação. Então essa coisa da linguagem também é muito importante. Para mim, o mais legal é quando eu estou fazendo mesmo. São duas coisas que se complementam e que são bem interessantes. Uma bela questão. Não consigo te responder, mas eu acho que é um pouco de cada. Porque mesmo nos meus livros, cada livro é uma experimentação. Cada livro eu busco alguma coisa. Eu estava hoje mesmo falando que os meus narradores são personagens também. Eu nunca narrei um livro. Então eu gosto de criar esse narrador. Eu gosto de experimentar essa história e tudo. Então, tudo isso. O Felipe Marcos pergunta se eu já pensei em fazer um podcast. Não. Eu já participei de alguns. Já participei de alguns. Mas não sei sobre o que eu falaria. Tem um da Chiara. Eu já fiz algum roteiro que na minha cabeça foi feito para eu atuar nele. E se eu fiz, qual seria? Não, eu nunca fiz. Nunca me imaginava atuando também. O que eu falo? Eu vivo... A minha matéria-prima criativa é vivência. Eu nunca tinha pensado em atuar. Aí, quando me convidaram para atuar, eu... Eu fui justamente por isso, para ter uma vivência que eu jamais imaginei. Eu penso muito em, às vezes, escrever uma história, talvez sobre um ator. É um universo muito fascinante também, esse outro lado. Teatro e tudo. É muito fascinante. Eu respeito muito os atores, atrizes. Acho um desafio. Eu falei isso uma vez, que me impressionou muito, quando comecei a atuar, porque tudo que eu faço, eu faço muito sozinho, quando eu fazia quadrinhos. Eu cheguei nessa conclusão, quando eu fazia quadrinhos, eu achava muito solitário. Passava muitas horas na minha mesa desenhando. Mas eu sempre ouvia música, eu sempre desenho com música. Eu não consigo escrever com música. Então, quando eu passei a escrever, eu achei mais solitário do que fazer quadrinhos, porque não tinha música. era eu e o computador ali. Mas eu fui entender o que é a solidão mesmo, quando eu comecei a atuar. Por mais que tenha equipe, por mais que você interaja, por mais que tenha esse jogo entre os atores, tem uns momentos um pouco antes de entrar, onde você tem que se entrar num tipo de concentração tão profunda, é um momento tão... Você é tão solitário ali. me impressionou muito. Depois tem um jogo lindo que acontece quando está tendo essa troca, quando você trabalha com atores que são generosos, tudo é muito incrível isso. Tem uma coisa também que... Essa adaptação, essa adaptação física de alguma coisa, você tentar entender o personagem, tentar trazer, é uma coisa muito fascinante também. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Mas eu nunca pensei... Acho que era isso aqui. Tem uma boa do João Pedro. Não, João Pedro me passou. É do Ramon Gonçalves. Qual a sensação de ver outras pessoas darem corpo, atores no caso, a esses estados mentais que você investigou, experimentou durante a escrita? É fascinante. É fascinante. Eu lembro quando começaram a montar a minha primeira peça. Antes disso, era um grupo que chama Companhia da Mentira, que tem atores incríveis, o Donizete Amazonas, a Gilda Nomassi, que é uma atriz tão presente no nosso cinema. Eles, antes... Foi uma peça que eu falei, eu quis conhecê-los, eu nunca tinha escrito uma peça, eu falei, queria conhecê-los, se vocês forem pessoas simples, eu vou escrever alguma coisa para vocês. E eram pessoas muito simples. E para me apresentar alguma coisa, eles pegaram fragmentos de quadrinhos, histórias em quadrinhos, minhas, eu não tinha publicado, tinha publicado só O Cheiro do Ralo na época. Eles me procuraram para adaptar O Cheiro do Ralo para o teatro, eu tinha acabado de vender para o cinema. E eu falei isso, se vocês forem pessoas simples, eu escrevo alguma coisa para vocês. E aí eles fizeram pequenos esquetes, partindo de cenas minhas nos meus quadrinhos antigos. E eu fiquei bobo, eu fiquei bobo, como você vendo um ator, como o personagem ganha uma dimensão, uma profundidade muito maior até do que eu achava que o conhecia. É muito fascinante. Teve uma coisa também que eu fiquei muito fascinado, que nesse grupo, A Companhia da Mentira, eles que montavam a princípio, antes, no começo do processo, eram os próprios atores que criavam mais ou menos o figurino de cada personagem. E eu fiquei muito fascinado com essa ideia. Eu sempre falei que, se um dia eu dirigisse uma peça ou um filme, os atores fariam o seu próprio figurino. Dava uma grana para eles irem atrás disso, porque eles... Às vezes, a preocupação estética é maior, essa preocupação da paleta e da direção de arte às vezes ultrapassa a profundidade que é mais ou menos isso. A gente compra as nossas roupas, não é mais a nossa mãe que veste a gente. Eu acho que também os atores tinham que eles mesmos comprarem as suas roupas, comporem os seus personagens. Eu acho que o ator é quem tem a visão mais profunda do personagem, é ele que deveria vesti-los. Mas é muito fascinante, é muito fascinante. É comovente. Aconteceram duas coisas, isso da adaptação do outro lado, de um adaptado que foram lindas. A primeira é... Eu fui ver a estreia e ninguém me conhecia e eu estava vendo uma peça minha e eu podia ver o que funcionava e o que não funcionava, as pessoas reagirem na hora. Foi assim com o cheiro do ralo também. Está misturado na plateia, é muito rico para o autor. E eu aprendi uma coisa muito fascinante sobre o meu trabalho. as pessoas levam... Hoje em dia, sabendo que é um trabalho meu, para quem conhece o meu trabalho, isso é mais rápido, mas no começo as pessoas levavam uns dez minutos para entenderem que elas podiam rir daquilo, que podiam rir, mas elas ficavam meio se segurando e aí uma hora começam a rir e aí é muito gostoso ver. É claro que cada plateia é uma plateia, cada exibição de um filme ou de uma peça tem muito a ver com esse ambiente, como esse ambiente está reagindo. Então, às vezes, você vê um dia que não era um público que estava tão sintonizado, mas às vezes é muito impressionante ver como vira uma única coisa tudo, como tem essa participação coletiva de quem fez, de quem está vendo, mesmo um filme, um filme que está teoricamente está pronto, mas ele vai estar sendo absorvido naquele momento, ele vai estar sendo feito naquele momento também por quem assiste. Isso é um momento muito gratificante, muito bonito, assim. Bom, talvez porque eu tive, na maioria, boas experiências, né? Você vê o pessoal jogar coisa, deve ser ruim, constrangedor. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu estou me enrolando muito com isso aqui. Vamos lá. Acho que ainda tem uma... Deixa eu ver aqui. Estou tentando aqui, tem muita... O Gabriel está falando que o Transubstanciação mudou a vida dele, mostrou que ele não estava sozinho. Ele está agradecendo. Eu que agradeço. Foi tão... Foi tão importante para mim esse álbum. Eu estava numa depressão profunda. Tinha, acho que, 24 anos, 20 e poucos anos. E ganhou... Eu que agradeço vocês me ouvirem. E foi exatamente quando eu comecei a publicar meus fanzines, eu tive essa sensação, eu comecei a receber cartas, né? Eu percebi que cada página que eu escrevo é um náufrago botando o bilhete numa garrafa, pedindo ajuda, pedindo, gritando. E, de repente, você começa a ouvir ecos de pessoas que também se identificam com aquilo. Sempre vai ter alguém que não vai gostar. É importante, quando vocês forem adaptados, saber. Tem gente que nunca vai gostar, mas tem gente que vai ser tocado da mesma forma que outras coisas me tocam e que eu quero passar para amigos, quero dividir com amigos, porque é algo que eu queria ter dito de alguma forma, é algo que me expressa, né? E obrigado, eu que agradeço. Deixa eu ver aqui mais. Vamos lá. Jefferson, obrigado pelo seu amor. Obrigado. Não fica em tela cheia, a Paty falou. É, eu tenho... Para mim, fica, mas é isso. O Arthur recebeu o Jesus Kid dele hoje. Espero que você se divirta. Vamos lá. O que eu ia falar agora? Deixei a minha cola lá. Eu vou mostrar essa música do Manu, porque eu estava pensando em adaptação, né? Eu pensei muito, eu tenho lido muito Otávio Paz, que é um poeta, um filósofo mexicano, que trabalha muito tradução, e eu tenho uma boa parte da obra completa dele, eu fico lendo e me leva tão... É tão bonito ver esse trabalho, ele é um tradutor também, desse cuidado de tentar passar essa essência, né? Ele dá alguns exemplos de alguns poemas chineses que são extremamente característicos, que tem uma grafia, uma, como se diz, uma métrica muito própria, né? Que seria impossível traduzir, mas tem ali no que está sendo dito, acho que isso é o mais importante de uma adaptação, você respeitar o que está sendo dito ali, né? Eu acho que isso, você passa o recado, né? É a mesma coisa quando você vê, às vezes, uma coisa muito complexa e bonita e tenta... E uma criança te pergunta o que está falando e você vai tentar adaptar para que ela possa entender dentro de alguma limitação, né? Vou chamar limitação, dentro de uma caracterização da compreensão do mundo pelas crianças. Então, aí a gente tenta filtrar e tenta falar numa linguagem que elas entendam, né? Eu gosto muito de um músico argentino que chama Taopa Jupank, que ele... Eu falo, foi o meu maior mestre. Tem discos deles que foram onde eu mais aprendi coisas, eu ouvia quando era novo, meu pai ouvia e ouço até hoje, mas o que eu acho bonito é que ele usa sempre uma linguagem muito simples e não é depreciando as pessoas. Ele canta para o povo mesmo, mas ele não trata, não diminui, mas não tem essa coisa acadêmica de, às vezes, transformar uma linguagem tão erudita que só os eruditos vão ter acesso ou vão compreender aquilo. Ele traz para que a maioria das pessoas possa entender em metáforas muito simples. Eu acho que escrever é isso, é passar uma... contar uma coisa, né? Da maneira mais simples, por mais complexo que seja. E a adaptação, eu acho que tem que ter esse teor também de você... Aquilo que eu entendi, porque isso é uma coisa muito importante, né? Isso que eu estava falando, o livro é meu enquanto eu escrevo, depois que ele sai, ele é de quem lê. Então, cada um que lê vai ter uma visão, claro que ela se aproxima entre muitos, mas tem muita particularidade no olhar, né? Então, eu acho que quem está adaptando tem que tentar respeitar essa fruição que ele teve, essa análise do que ele ouviu ali, daquela história. É um pouco o que a gente faz quando a gente ouve uma história que a gente gosta e vai passar ela adiante, vai contar. Querendo ou não, a gente vai esquecer ou mudar alguma coisa, porque é o que a gente tem ali, mas o importante é tentar manter a essência daquilo. Tem mais uma aqui, deixa eu ver. Essa do André ali... Tinha mais uma... Ah, não estou correndo aqui, está aqui para baixo. O Carlos Freitas está perguntando, pedindo para falar um pouco sobre o meu contato com a arte do Breccia. Breccia é um quadrinhista argentino incrível. Foi, né? Um quadrinhista... Caramba, o meu óculos está muito torto. Ah, é aqui, ó. É isso que estou aprendendo. Breccia é um quadrinhista argentino incrível. E aí ele fala o quanto isso se aproxima do cinema expressionista e como isso tem a ver com o meu trabalho, como isso tem a ver com o meu trabalho nos quadrinhos e no cinema. O Breccia tem uma linguagem muito própria, muito forte. E... Eu acho que eu aprendi muito vendo também, né? Tem isso, o quadrinho, as histórias em quadrinhos, tem uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, que ela tem uma mistura de linguagem que se aproxima do cinema também disso, porque o quadrinho nem tudo é texto, né? O quadrinho tem uma parte que vem numa caixinha, o texto, que a gente chama de recordatório, e tem uma outra parte que vem no balão. E o que vem no balão é a oralidade, é a linguagem oral, é a fala. Ela é diferente do que está sendo dito no recordatório, que é uma linguagem mais textual, né? Então, eu gosto... O que eu aprendi muito no quadrinho do Breccia é ver esse cuidado onde... Como dividir, que é a mesma coisa do cinema, o que vai ser imagem, o que vai ser texto, um off, por exemplo, e o que vai ser fala, diálogo, né? Eu acho que isso também ajuda muito. O Denis Akel pergunta como tem sido para mim um momento de isolamento social muito difícil, muito difícil. Eu tive um infarte no dia 25 de novembro. Eu tinha tido um outro infarte sem saber em julho. Em novembro, eu tive um infarte, duas paradas cardíacas, eu morri duas vezes. E muito... Eu acho que em fruto e virtude desse isolamento, eu sinto muita falta de tomar um café na esquina, eu tenho muitos amigos, eu tinha esse convívio com os amigos, esse convívio da rua. Eu não dirijo há muitos anos. É muito importante para mim andar de transporte público. É um lugar onde... Eu sempre me alimentei muito observando. Eu sinto muita falta disso. Muita falta. Muita falta. Eu sou uma pessoa muito afetuosa. Eu sinto muita falta de ver e abraçar meus amigos, né? De estar... É difícil, é importante que a gente se cuide. É uma doença perigosa, mas ela é muito pesada, esse isolamento, né? Eu acho que todos nós temos passado... Por sorte, existem essas plataformas. Eu continuo dando meus cursos online, continuo tendo contato, nem que seja pela tela aqui, mas isso é importante. É importante estar trocando, dividindo, mas não é fácil. Não é fácil. Eu terminei um livro, que depois eu voltei nele agora, estou trabalhando nele de novo. Eu não queria, de forma alguma, que o confinamento entrasse nesse livro, porque eu comecei a escrever essa história antes do confinamento, é um livro que estou escrevendo bem devagarinho, e eu tento preservar esse livro desse momento, e vou preservar. Mas não sei se no próximo isso não vai entrar de alguma forma, né? Foi algo tão... Aquilo que eu falei também, eu... A minha matéria-prima é o que eu vivo, e isso foi algo muito incomum que todos nós estamos vivendo. O que me incomoda às vezes, eu tenho entrado muito menos no Instagram em virtude disso, é que tem pessoas que acham que só eles estão confinados, né? E eu acho que é um dos raros momentos onde todos estamos partilhando uma mesma situação, claro que com várias diferenças de conforto, sociais, com muitas diferenças, de recursos e tudo, mas todos estão... E claro que os mais pobres estão muito mais expostos, eles têm que trabalhar, eles têm que ir para a rua, eles precisam disso. Então, é muito difícil, mas é um momento que todos sabem, né? O que é isso? É um momento que todos sabem esse ano que está se fechando. É claro que eu acho que em obras futuras, se eu continuar por aqui produzindo, isso vai refletir de alguma maneira. Nem que eu transforme isso em metáfora. Hoje, também, nessa entrevista, eu estava falando isso. Isso sempre foi muito presente na minha obra, os meus personagens sempre estiveram confinados, a grande maioria. Muitos dos meus livros se passam em espaço de confinamento. Então, eu sempre me senti confinado, mas isso foi de uma maneira um tanto extrema para o que eu pensava. Deixa eu ver aqui o Lucas Pereira. O Lucas Pereira pergunta se tem alguma obra de literatura brasileira que eu pensei em roteirizar para o cinema. Então, eu fui convidado, como eu não gosto de trabalhar roteiro, eu fui convidado pelo Rodrigo Teixeira, da RT Features, para adaptar um livro do Érico Veríssimo que chama O Resto é Silêncio. E eu fiz uma livre adaptação. Eu parti da ideia do livro só e transformei, até porque eu tinha umas limitações, eu tinha que ter muito menos personagens do que o livro tem, por uma questão também de custo. mas eu parti da ideia que é uma ideia interessante de uma menina muito bonita de 18 anos que se mata na pula do prédio e aí vai contando a história de alguns personagens um pouco antes e todos estão passando naquele lugar quando aquilo acontece e o que aquilo afeta na vida deles. Então, eu fiz uma adaptação, mas foi uma encomenda. Eu tive, quando eu fazia quadrinhos, quando eu produzia muitos quadrinhos, eu tive muita vontade de adaptar uma peça de teatro do Ionesco que chama Amadeu ou Como Sair do Passo, que é uma peça de teatro que ele nunca ficou feliz com o resultado da montagem porque tinha uma coisa que os mortos vão se agigantando, vão se tornando gigantes e depois eles flutuam. Ele tentou até, eu cheguei a ver fotos de algumas montagens com bonecos gigantes infláveis e tal, mas ele não gostou muito do resultado e eu tenho a obra completa do Ionesco e gosto muito desse autor e eu senti vontade de adaptar para o quadrinho essa obra. Eu tentei com a editora que eu estava, que era uma editora pequena, devia, os direitos eram da Galimar, que é uma editora francesa, e aí ia ficar muito caro, eu acabei desistindo, mas na época eu tinha muita vontade de adaptar essa história porque eu sabia que quadrinhos eu conseguiria essa representação de uma maneira barata, simples, o quadrinho tem isso, você pode fazer uma superprodução sem muito custo. Mas de outros autores brasileiros, também não sei como adaptar para o quadrinho, o quadrinho é muito trabalhoso, eu não tenho mais vontade de ficar tantas horas nesse processo de quadrinhos e também eu adaptei, eu contei uma história de um editor meu, uma história que chama Eu Acordava Chorando, que é inspirada em algo que ele viveu, que eu achei uma história tão fascinante que eu fiz uma história curta, ela está nesse mundo pet. Ele me contou essa história, eu falei, poxa, isso precisa ser quadrinizado, é muito, tem um elemento narrativo muito rico, mas de outras obras nunca pensei, quer dizer, pensei muito antigamente, tinha A Mão e a Luva do Machado de Assis, que eu pensei numa adaptação trazendo um pouco mais para a época que eu queria fazer, deixando ela um pouco mais contemporânea, porque ela tem uma coisa que naquela época, e hoje em dia mais ainda, seria singelo demais. Existe um elemento erótico na luva, nesse simples gesto de ver a mão dessa mulher e tudo, que hoje em dia seria difícil perceber, talvez precisasse deixar um pouco mais explícito isso, eu acho que funcionaria, porque a tensão que tem ali, ela é contemporânea, ela é eterna, mais hoje em dia seria, sei lá, acho que pareceria ingênua demais. Eu tive vontade, isso nos anos 90 também, também não consegui, tentei um edital na época do Itaú Cultural, e não consegui, aí acabei desistindo, porque também, isso é uma coisa que me me assombra, nas adaptações, e principalmente no cinema, o pessoal fica às vezes cinco, dez anos tentando captar recurso para adaptar algum texto, e eu não consigo ficar tanto tempo preso a nenhum projeto, a nenhuma ideia, a não ser que ele esteja sendo desenvolvido por mim, e que seja um processo lento, eu já fiquei cinco anos num livro, eu estou uns dois ou três num outro livro, não tenho pressa, é o processo dele, é diferente, não depende de nada, eu estou fazendo, é diferente de você ficar esperando o recurso para poder viabilizar, e me assombra um pouco uma pessoa manter esse desejo por tanto tempo, em adaptar uma coisa assim, com tanta coisa que a gente vai vivendo e absorvendo e tendo outras ideias, e você manter isso vivo, eu acho impressionante, acho que tem que ter uma grande motivação mesmo para isso. vamos lá, eu vou falar mais, mas tem umas perguntas, eu vou botar uma música do Manu que eu queria mostrar, porque é uma adaptação também, como é bonito isso, a gente foi construindo o texto, mas ele também colocou algumas frases, é um livro que ele gosta também, e tinha uma carinha bonitinha da Lucimara aqui que eu não tinha visto, estou correndo aqui rapidinho para ver, a Renata Casanini tem uma pergunta? do A, que continua do A, do A, não, eu já vi, já está, ela foi, já respondi, vamos lá, então eu vou compartilhar uma música, uma música, uma música, bom, vamos lá, você não vai me perder aqui, o João vai filtrando para mim, eu vou mostrar isso, porque não deixa de ser uma adaptação de um texto, de um texto que no fim foi escrito a quatro mãos, o Manu acabou colocando uma ou outra frase, e infelizmente, eu devia fazer, é que é isso, quando eu saio de um livro, isso é uma coisa, eu não consigo voltar nos personagens, então principalmente se eu já estou em outro livro, é muito difícil para mim voltar lá, mas eu vou compartilhar, essa é curtinha e é linda, eu acho muito linda, é um músico que eu admiro demais, um amigo que eu, vamos lá. Trude, estou tartamudo, um gato no andar errado, um vício, um pensamento, a nave vai partindo agora, e eu não estou dentro. Trude, meu pudim do espaço, na cadeira de praia, um teio, vai esquecendo o próprio rosto, mesmo sabendo que cê não volta, eu guardo o troco. Trude, traduz essa agora, Osiris, há quem julga os mortos, e os vivos, condenam tudo, mas se um dia, você volta, eu livro o mundo. E o filho mais velho de Deus, fez tudo ao contrário, e a neta mais nova de ti, é uma salamandra. Quando tudo vai bem, pedaço de bolo, mas se as coisas desandam, bosta de touro, bosta de touro, bosta de touro. acho que terminou, eu fico calculando meio esse delay, tem uma pergunta aqui, da Ana Carolina Silveira, qual o meu processo como ator para incorporar um personagem, mesmo ele sendo um personagem dos meus livros. essa coisa da adaptação para mim, como eu não sou um ator, não tenho muita técnica, nem nada, quando o primeiro curta que eu participei, o preparador, que era justamente esse ator Donizete Amazonas, que é um ator incrível, que a gente já tem uma parceria de algumas coisas, ele me falava apenas para eu usar o constrangimento de toda a equipe e para eu não interpretar, para eu reagir, como eu reagiria se eu estivesse vivendo aquilo, como eu reagiria se eu fosse aquele personagem. Então, eu tento, para mim tem que ter verdade, o que eu estou fazendo ali tem verdade. Eu posso, tem um depoimento ali da Ana, quando eu trabalhei no Que Horas Ela Volta, acho que eu vou botar um pedacinho desse trecho, eu não sei se eu consigo acelerar, mas fala um pouco do processo e fala uma coisa muito importante aí, que é muito relevante, eu vou compartilhar isso, vou tentar acelerar, e a gente vai direto nesse ponto, porque é um documentário falando de outras coisas, feito por uns meninos muito bacanas, já tem um tempo que foi feito, mas eu gosto dessa parte, quando, que tem, acho que expressa bem o que foi para mim, o que é para mim atuar, e depende muito do diretor que eu estou trabalhando, do que a gente toca, do que ele me dá, do que ele me permite, e eu amo trabalhar com a Ana Mugaerte, assim, eu já resolvi parar de atuar uma época, e aí eu falei, parei, eu só faço filme da Ana, e aí uma época era só quando ela me chamava. Deixa eu botar aqui, ver se eu consigo ir no ponto o que eu quero, vamos ver se ele entra, deixa eu botar, vamos lá, aqui, vamos ver por aqui, emociono, eu rio, tanto é que ele cria, eu sou personagem muito rápido no livro dele, aí ele troca tudo, aí diz que eu sou um heterossexual, viril, convicto, sei lá o que é que ele fala lá, que o Ferreira é rico e milionário, que o Paulo Lins é branco, coisa, ou seja, o tempo inteiro ele vai fazendo o desenho que ele quer fazer. Escrever o Grifo de Abdeira usando a autoficção, para o Lourenço foi uma coisa natural, já foi um caminho natural, ele já estava tratando-se autoficcionalmente em outros meios. Parece, mas a grana é minha, meu pai trabalhou muito, juntou uma grana, e eu herdei isso. Todo mundo dança, mas sou eu que põe a música. A primeira vez que eu vi ele foi na época do Cheiro do Ralo, com o Celto e tal, e ali tinha uma vibe diferente, mas acho que ele mudou dali também. Ele era mais junkie. E aí, quando eu estava começando a entender e saber quem era Lourenço Mutarelli, assim, no mundo, aconteceu que horas ela volta e coincidentemente era ele, o Dr. Carlos, que eu achei incrível. em que horas eu quis ele como patrão. O personagem era um pintor, foi feito para o Lourenço, nunca houve teste. Porque eu li o roteiro e aí eu ficava, meu Deus do céu, que personagem difícil para caramba, assim, é muito difícil aquele personagem. Eu ficava, como que um ator faz esse personagem? E aí, quando a Ana falou Lourenço e ele surgiu assim, eu fiquei, claro, perfeito. você acredita em reencarnação? Não sei. Camila é incrível, incrível. A Ana estimula muito isso de, às vezes acabou a cena, mas ela continua filmando. Então, você tem que estar no personagem, tem que continuar. eu pedi para ele impedir ela em casamento. E como ele ia para fazer isso, ele que inventou. Aí ele me disse, de manhã, eu já sei como é que eu vou fazer, quer que eu te fale? Eu falei, não, quero ver na hora. Quer casa comigo? E aí veio aquilo, que é exatamente o que está no filme. No dia seguinte, ela falou, e aí, pensou em alguma coisa? Ele falou, sim, claro, escrevi umas coisas, pegou um papel fingindo que tinha escrito umas coisas, mas ele não tinha escrito, na verdade. E aí, a gente falou, vamos fazer direto, vamos fazer direto. Aí ele vai, enfim, gravando. Aí ele começa, você acredita em reencarnação? E foi um total improviso, tanto é que eu estava com lapela e meu coração disparou a hora que deu a ação. Se você prestar atenção, você ouve que o coração, então um ator que dispara o coração é o melhor ator do mundo, não tem outro, assim, é o tipo de ator que eu gosto. Eu acho que isso fala um pouco desse processo mesmo, assim, é o meu, eu tenho que sentir aquilo, eu tenho que viver aquilo que eu estou, por não ter técnica também, por não ser um ator, eu tenho que você vai ver aqui, né? Tem minha gata gorda. Bem, eu tenho que viver isso mesmo, não dá para eu, eu não conto, tanto é que, por exemplo, quando eu estou ensaiando, eu sempre aviso os diretores, eu não, quando a gente estiver ensaiando, eu não estou fazendo para valer, eu vou fazer para valer quando for para valer, lá eu, senão eu vou saber o que eu vou viver ali, e vou ficar imitando aquilo, e eu não, eu não posso fazer isso, vem aqui, está muito na frente, aqui, pronto. Então, para mim, é importante eu viver aquilo, eu estar, e tem, também, tudo para mim tem a ver com concentração, com o estado de concentração, né, que, o que, alguém falou do meu ataque cardíaco, a Renata falou, o que dizer do ataque cardíaco depois disso, foi uma experiência, foi uma experiência, mais do que isso, foi a experiência de morrer, né, a experiência de morrer, e, e, e voltar, e não lembrar, né, você tem três versões do que aconteceu, foi bonito, que eu senti que eu estava morrendo, e eu estava em paz, e, só não gostei de me trazerem duas vezes, eu reclamei isso com eles, falei, uma vez, tudo bem, mas duas, porque eu morri de novo, eles me trouxeram, aí eu estava estabilizando, e tive outra parada, e aí demorei mais para voltar, é, tão difícil a passagem, tão difícil, e eu tinha ido em paz, e aí voltar, tudo de novo, é, isso foi um pouco, ah, de novo, vou ter que passar tudo de novo, e, sei lá, tinha sido de uma maneira, de alguma forma rápida, né, a próxima vez não vai ser assim, né, vai ser lenta, sofrida, tem tudo isso também, é, e voltar, mas é uma experiência, claro, é uma experiência que vai render alguma, alguma coisa, O Armando Fonseca está perguntando se eu, é isso, se eu me inspiro em alguma obra que se passe na pandemia, eu acho que, acho que vai ser inevitável falar da pandemia, não no livro que eu estou trabalhando agora, porque ele, eu comecei ele antes da pandemia, estava falando, mas, mas, talvez num próximo, eu tive uma ideia, as minhas ideias partem, meus livros partem de ideias muito pequenas, sabe, muito pequenas mesmo, que eu chamo de brasas, fagulhas, aí eu vejo, começo a escrever para ver se elas incendeiam, e, outro dia, revendo o grande Le Bosque, me veio uma ideia que pode ser um livro, assim, não sei, em algum momento eu vou experimentar para ver se funciona, você vai ficar aí mesmo, bem, deixa eu ver aqui, que eu não enxergo, tem mais uma aqui, eu não li, espero que esteja fluindo, gente, eu não sei se, era essa mesmo, da pandemia, que o João me mandou, eu tinha visto ela lá, mas o que eu posso falar, porque eu fiquei pensando isso também, tem uma coisa desses cursos que, eu não gosto de dar curso, eu não gosto mesmo assim, roteiro é uma peça muito específica, mas também você pode escrever um roteiro de qualquer forma, de qualquer forma, o pessoal às vezes faz cursos, esse tipo de curso, e o que eles querem, na verdade, é contar uma história, contar uma história, é se comunicar, é contar da forma mais simples possível, mesmo que ela seja rebuscado, ou mais profunda, é um pouco isso, e eu fiquei pensando da adaptação, como adaptar, adaptar eu acho que é lembrar isso, é como traduzir uma poesia, de um idioma muito diferente do nosso, então você tem que, se você for ficar na métrica, você vai matar a ideia, então eu acho que você tem que manter a essência daquilo, a essência, como quando tem esses trabalhos acadêmicos que a gente tem que ficar assinalando as palavras-chave, eu acho que você tem que fazer uma leitura vendo, não as palavras-chave, mas as ideias-chave, as emoções, alguns conceitos que estão lá, porque isso é uma coisa delicada, ainda mais na literatura, tem autores que, eu falo muito do Vanegut, que ele vai construindo ali, ele às vezes usa 20, 30, 40 páginas para chegar em uma pequena frase, é muito difícil traduzir isso, mas não é impossível, não é impossível, não acho impossível, e acho lindo também, eu acho bonito que o meu livro vire um filme, porque ele atravessou a natureza dele, alguém mais precisou contar essa mesma história de uma outra forma, então é bonito, é bonito que uma coisa que eu escrevi e acaba virando música, ou o próprio Atauopa fala uma coisa tão bonita, que eu tenho uma pequena coleção, muito da Lu, que pega para mim, de frases minhas que estão em camiseta, ou em imã de geladeira, e não tem assinatura, não tem o meu crédito, o crédito para mim, tem uma camiseta que é esse cheiro não é meu, é do ralo, e não tem lá, Lourenço Mutarelli, não tem, mas é tão bonito, é o que o Atauopa fala, que nesses momentos, o que se perde de fama se ganha de eternidade, é o que eu ouço muita gente dizer, que fala muita frase do filme e o cheiro do ralo, na vida, até hoje em dia, fala algumas coisas, e isso é mais legal, você, assim como eu falo um monte de frases, do Monty Python, ou do Chaves, ou de coisas que me tocaram, que me divertem, e que se tornam minhas, que fazem parte do meu cotidiano, e que eu brinco com meus amigos, com os meus, então, é bom isso, eu acho bom, acho bonito, deixa eu ver, chegou alguma coisa aqui. A Thaís, o Alberto pergunta, se tem muita diferença entre adaptar uma prosa ou uma história em quadrinho para o cinema, é muito diferente, porque o quadrinho já tem uma decupagem, tem uma coisa que é muito, é muito trabalhoso fazer um storyboard, o storyboard, para quem não sabe, são as cenas desenhadas, é uma decupagem do roteiro através de desenho, você vai desenhar aquelas cenas para pensar os planos, enquadramento, e esse é um mapa que eu já vi, já acompanhei filmes que tinham storyboard, e o pessoal, todo mundo recebe o roteiro, que é a primeira peça, né, em comum para toda a equipe, e todo mundo lê o roteiro, interpreta, entende o roteiro, mas quando tem um storyboard, aí todo mundo entende mesmo, sabe aquela coisa que a gente fala hoje em dia, que eu acho bacana, fala, o que é que eu desenho, quando você está explicando uma coisa, a pessoa não está entendendo, você fala, o que é que eu desenho, o storyboard é o que é que eu desenho, ele vai decupar isso em desenho, então, o quadrinho já tem essa parte, né, o quadrinho tem muito do imagético, mesmo, você pode adaptar, você não precisa respeitar o enquadramento que o quadrinhista usou, mas ali já tem essa decupagem, né, já tem, cada quadro, cada quadrinho, cada quadrinho de um story em quadrinho, é um frame, é mais do que isso, é um enquadramento que está dentro dos enquadramentos clássicos do cinema, não foge muito do plano americano, close, não foge muito, então, eu acho que o quadrinho já é mais fácil, depende também do autor, eu sou um autor que dou pouquíssima descrição e são dos personagens, dos cenários, eu dou muito pouco, eu dou, eu falo que é minimalista, eu dou um pouquinho e são vocês que vão completar aquilo, vocês nem percebem o quanto vocês criam na minha literatura, porque eu jogo um ou outro elemento e vocês que completam aquilo, eu tenho muito prazer nisso também, eu gosto muito dessa participação, desse ilusionismo que cada um vai preencher esses vazios que eu deixei ou que eu apenas sugeri, ou que não fazem falta ali, na minha narrativa, no que eu estou contando, isso também é uma adaptação, esse meu livro Nada Me Faltará, que estava disponível em e-book, gratuito pela Companhia das Letras, não sei se continua, ele é um livro minimalista, inspirado na música minimalista, não é nem na literatura minimalista, então, ali, eu dou o mínimo possível, é só diálogos, o leitor tem que trabalhar muito, sem perceber, ele está criando muito do pouco que eu estou dando, ele está vendo mais do que eu estou dando, e isso eu acho muito rico, faz parte do meu trabalho, da minha obra literária, e que eu gosto muito dessa participação, acho que isso acaba dando, cada um, no meu último livro, eu tinha essa questão de um ser de outro planeta, onde, quando se diz cadeira, naquele planeta, quando se diz cadeira, todos imaginam a mesma cadeira, então, ela vem tentar traduzir um pouco dos textos deles, os reptilianos, para nós, e é impossível, porque quando fala cadeira, cada um de nós vai visualizar, vai criar, vai ver uma cadeira que tenha a ver com o seu próprio repertório, que tenha a ver com o seu inconsciente, com a sua psicanálise, então, nos meus livros, vocês estão construindo com o mundo de vocês, com o repertório de vocês, também, muitas coisas, então, vocês também estão adaptando o meu livro, sem perceber, eu dou um pouco, e o resto vocês preenchem, vocês nunca reclamam, nunca sentem falta, reclamam dos finais, que geralmente são muito abertos, mas, não reclamam que faltou alguma coisa lá, o Paulo Macchilline, uma vez, na época do Nat Morto, ele falou uma coisa muito interessante, ele chegou e falou para mim assim, alguém já chegou para você e falou, eu faria o final do seu livro diferente? Eu falei, não, nunca ninguém falou, ele falou, cinema todo mundo fala, e a gente fala mesmo, fala, ah, esse filme, eu terminaria diferente, e a gente não é diretor, né, a grande maioria de nós aqui, deve ter, mas a gente que está envolvida com cinema, é um festival de cinema, né, mas no mundo prático, eles falam que é meio parecido com futebol, eu não entendo nada de futebol, mas é isso, caralho, eu trocaria, eu trocaria, eu trocaria, eu trocaria, é isso, no cinema as pessoas invadem, mas se sentem mais autoras, num livro nunca ninguém falou, eu faria o final diferente, fala, eu não gostei do final, é diferente, de eu faria, né, é curioso como do cinema, todos nós temos essa apropriação essa não sei, o Marçal fala uma coisa muito linda, o Marçal Aquino ele fala que a relação, a literatura é exatamente isso, a literatura você é ativo, você está construindo aquilo e no cinema a adaptação você é passivo você está recebendo aquilo claro que a gente também complementa também mistura com o nosso ideário, imaginário, repertório mas é muito mais passivo mesmo, você assiste você assiste mais então isso também às vezes faz parte da do pensamento de adaptação eu imagino eu tinha que cavar mais uma pergunta para não ver se tem alguma coisa o Giovanni Fleck fala que eu sou um artista de grande variedade complexidade o que mais me interessa fazer nesse momento da carreira é escrever literatura escrever para mim é a minha relação mais profunda criativa eu tenho meus cadernos que são processos eu tenho um hábito de gerar coisas nos cadernos desenhos rápidos ou frases ou nonsense é o meu Google particular eu falo o caderno é fundamental meus cadernos onde eu pratico logo cedo vou jogando vou trabalhando mas escrever para mim é onde eu vou mais fundo é onde eu tenho mais prazer é o meu grande eu acho que é o que mais me complementa em termos de linguagem de ilusionismo que é o que eu faço você contar uma história também quando desenha escreve pinta essas coisas que eu faço faz uma peça você está criando uma ilusão eu estou fazendo um movimento e eu quero que você veja isso esse mundo é uma coisa quase hipnótica mesmo e eu vou te distrair um pouco aqui para trabalhar um pouco com essa mão aqui que eu vou trocar a carta da minha manga é onde eu vou escrever para mim é o mais fascinante é difícil muitas vezes mas eu tenho um processo mais lento agora tudo que eu faço é muito intuitivo eu falo isso muito nos meus cursos nada que eu faço é muito racional enquanto eu estou fazendo é um estado de frequência eu estou lá estou fazendo aí no dia seguinte quando eu vou voltar aí sim eu sou o leitor eu sou o autor aí eu tenho uma distância para ver e ajustar algumas coisas ali mas escrever sem dúvida é o é o que mais me fascina o que mais me me completa deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui ah que boa a Chiara perguntou qual outro livro eu gostaria de gravar um áudio um áudio livro né se eu pudesse falar um pouco dessa experiência eu o ano passado eu gravei um audiobook né que eles chamam é muito mais bonito um áudio livro né é do cheiro do ralo meu primeiro meu primeiro romance e foi uma experiência incrível de fazer foi muito incrível eu topei a convite da Companhia das Letras né eles estão com esse com esse projeto é porque eu adoro ouvir usar o próprio autor lendo seus textos é uma coisa que sempre me fascinou desde sempre e aí eu achei que é isso seria legal ter um um livro meu gravado por mim interpretado por mim e e mesmo que eu morresse daqui a alguns anos pelo menos uns 10 ainda teria isso poderiam ouvir a minha voz interpretando e lendo um livro que eu mesmo escrevi eu gostei tanto do processo eu gostei tanto que eu queria gravar todos os meus livros tem alguns que são difíceis o próximo pela ordem cronológica seria o Natimorto e o Natimorto é um homem e uma mulher é o agente e a voz né é muito esse diálogo mesmo mas eu acho eu tinha pensado em chamar uma atriz para fazer comigo justamente a Gildinha ajuda no massa mas a proposta da companhia das letras é muito bonita e muito íntegra a ideia é que seja o próprio autor que não tenham atores então eu mesmo teria que fazer as vozes mas eu leio trechos em aula dos meus livros e dá para mudar a frequência sabe eu acho que dá para mudar acho que fica um pouco evidente tem uma coisa muito musical na minha escrita também que eu tento reproduzir um pouco isso é uma adaptação também quando eu escrevia não estava exatamente nesse mesmo registro vou botar um trechinho do meu audiobook aqui o final que é só um pedacinho porque isso é uma adaptação também acho que é legal ilustrar deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui se é tão simples quanto compartilhar como se diz um vídeo vamos ver se eu consigo se eu consigo se não a gente aparece vou botar só um trechinho para vocês depois eu tiro mas eu vou deixar um trechinho porque ele vai virando música e essa música tem muito a ver com a frequência ou o ritmo com que eu escrevo acabei de ver que não vai o áudio não vai o áudio é isso não tenho como compartilhar fui ver ali deixa eu ver não tem como mas é isso é uma experiência interessante de tentar dar o ritmo tem uma coisa bonita que quando tem essas feiras literárias internacionais eles sempre pedem para eu vou ler para vocês eu posso ler também não é igual ao audiobook mas eu vou ler só um trechinho para tentar mostrar um pouco dessa cadência também como é como é uma adaptação também a leitura como é diferente a gente lê a gente lê e a gente lê em voz alta como é diferente eu escrever e eu ler o que eu escrevi então mas é isso quando eu viajo nesses festivais literários em outros países geralmente eles pedem para que a gente selecione alguns trechos de livros nossos que vão ser traduzidos lá para serem lidos em alguns países acontece de você ler na sua língua e depois alguém lê a tradução que eles já receberam antes do texto traduzem lêem na língua deles e quando teve o Brasil foi homenageado em Frankfurt na feira literária de Frankfurt era eu e mais dois autores eram sempre três autores que eram convidados a gente ia num bar e aí eu falei que pagava acho que 20 euros para ouvir os tiozinhos brasileiros eu falei quem vai pagar isso e ficou lotado o bar porque eles têm uma tradição de ouvir leituras e foi tão bonito porque eu lia um trecho e aí a minha tradutora e intérprete lia procurando manter um pouco do meu ritmo e era lindo ver aquele bar lotado alguns faziam assim eles estavam parecia um show de música eles estavam ouvindo aquilo mesmo eles não me entendendo mas ouvindo o autor dando o ritmo era como se eles estivessem ouvindo música então tem isso não deixa de ser uma adaptação isso também é incrível eu lembro quanta coisa que o Celton o Celton quando fez o Cheiro do Ralo por exemplo ele era tão diferente do meu personagem que eu idealizei e imaginei escrevi ou descrevi na verdade eu estava descrevendo o que eu estava vendo conforme eu via a história mas é tão lindo o olhar dele é tão é tão lindo isso essa entrega esse tão bonito ver isso se dar de uma forma diferente do que eu tinha pensado eu vou ler só um trechinho só para dar um pouco desse ritmo já que não deu para compartilhar nessas viagens eu sempre escolho três trechos do mesmo livro eu sempre escolho o Cheiro do Ralo eu escolho o comecinho do Cheiro do Ralo eu escolho esse capítulo que eu vou ler para vocês esse trecho e o final que o final é muito musical mas eu vou ler esse trechinho que é curto e que tem a ver com um pouco dessa música um pouco dessa vamos lá se não eu olho na minha água aqui para molhar agora é um trecho na página 140 já próximo ao fim do livro o livro tem 180 então já na reta final ali ele entra ele traz uma perna uma prótese é japonesa ele diz vou comprar vai ser a perna do meu pai agora já tenho o olho perdão eu já tenho o olho agora que paguei tenho a perna sei que com o tempo vou montá-lo vou montar o meu pai meu pai Frank Stein o pai que se foi se foi antes que eu o tivesse foi antes de eu nascer nem me viu nunca voltou foi ele só saiu com a minha mãe uma vez eu nem sei o seu nome nem sei se um nome ele tem ele nem sabe como eu sou ele nunca me viu eu só o imaginei a vida inteira eu mesmo lhe dei um nome eu mesmo o batizei eu mesmo cuidei de criá-lo de cada detalhe eu cuidei meu pai fui eu que inventei ele nunca soube o que sinto não soube o quanto o amei ele não sabe que rezo todas as noites ele não sabe ele não sabe como é minha cara nem como ela foi não sabe que eu fui criança não sabe que a cicatriz do joelho foi da vez que eu caí ele não sabe que existo e que tenho a cara do bombril ele meteu rapidinho em minha mãe e se foi eu fiquei ele é mais triste que eu talvez ele não tenha ninguém eu tenho ele meu pai Frank Stein foi incrível essa experiência de ler o livro e eu queria fazer todos assim queria queria fazer foi uma experiência muito boa não sei como encontrar isso alguma coisa do Google não sei se interessa não sei quanto custa mas foi uma experiência incrível incrível que eu gostaria de fazer pelo menos com sei lá o grifo de Abdera mas eu estava vendo por exemplo o grifo de Abdera com o que eu estou trabalhando agora essa autobiografia hipnagógica o grifo de Abdera tem umas frases em espanhol e em francês que eu não falaria eu ficaria muito feio mas eu tinha vontade que eu tivesse que dar uma portuguesada nessas partes ou uma como chama uma portunhol falar mais no portunhol deixa eu ver que tem mais duas perguntas aqui qual o último filme que eu assisti Laís pergunta eu assisto sábado eu sempre vejo filme aqui em casa todo sábado eu vejo filme foi o Grande Le Bosque o último que eu revi foi sábado hoje é terça sábado eu vi Le Bosque eu vejo muito documentários eu tenho visto uma série de de documentários no YouTube mas filme que eu considero esses são mais outras questões que eu pesquiso o filme foi o Grande Le Bosque revi pela sei lá décima vez por aí foi muito bom rever tem mais uma aqui Ramon Gonçalves sobre ritmo você tem alguma proximidade com a poesia de Ginsberg e uma nota sua no livro das entrevistas tem Ginsberg aqui tenho adoro Ginsberg adoro adoro Ginsberg adoro a poesia do Ginsberg vou botar uma coisinha aqui vamos ver se entra outra música uso muito em aula é um cara que uso muito na minha vida também e aí father death I'm trying home hey poor man you're all alone hey old daddy I know where I'm going father death don't cry anymore mama there underneath the floor brother death please mind restore old auntie death I hear your groans old uncle death I see your bones oh sister death how sweet your moans oh children deaths go breathe your breath sobbing breath so ease your death pain is gone tears take the rest genius death your art is done lover death your body is gone father father death I'm coming home guru death your words are true teacher death I do thank you for inspiring me to sing his blues buddha death I wake with you dharma death your mind is new sangha death will work it through suffering is what was born ignorance made me forlorn tearful truths I cannot scorn fathered breath once more farewell my heart is still as time will tell é uma grande como eu paro uma grande referência uma grande reverência que eu faço também Ginsberg hidrogênio jukebox eu amo pra mim eu tenho é o que eu falo eu gosto muito do Philip Glass não tenho obra completa dele mas eu tenho 120 CDs do Glass Hidrogênio Jukebox pra mim é o preferido de todos eu amo eu amo esse disco eu comprava uma uns 10 desse daí quando era época de CD pra dar de presente caramba tá muito torto isso aqui acho que a minha cabeça tá torto é Ramon que bom que você conhece isso que lindo que lindo eu amo eu amo esse disco eu amo ele é fundamental assim e tem justamente essa música que é tão bonitinho ele nessa pianola eu tenho uma caixa de 5 5 CDs também só do Ginsberg que ele tem um box não sei se você já viu isso só ele cantando várias coisas algumas muito ruins outras muito boas eu tenho muito carinho o Ginsberg é muito alguém por quem eu tenho muito carinho todo esse movimento beat o conhecido movimento beat eu tenho muito carinho por eles carinho mesmo assim de verdade que bom que bom que você viu é a gente tem uns 10 minutos ainda vamos aproveitar pra pergunta pra gente aproveitar tamo aí tamo aí embora sem perguntar não sei se ajudou a falar porque também o meu método eu sempre falo nos meus cursos eu dou muitos cursos e eu sou um desorientador eu não sou orientador eu não vou dar fórmula de nada acho que tudo tem que ser muito claro que a gente tem tem alguns vídeos que eu mostro de técnica que eu trabalho técnicas de pintura e tudo que o pessoal às vezes fica surpreso por eu ter tanto conhecimento técnico isso é importante claro que é importante o estudo é importante mas o fazer o fazer criativo ele não é faça adapte é entenda aquilo e conte pra alguém sabe quando você vai contar uma piada você não lê uma piada você conta o que você lembra dela acho que a adaptação tem muito a ver com isso se você for ler você estraga a piada o que você lembrar mesmo que você comece tem pessoas que eu conheço que começam sempre pelo fim entregando a piada mas isso já é uma graça isso já é característico dessa pessoa isso já seria a autoria dessa pessoa ela destruir a piada e isso já é já é bonito eu falo muito nos meus cursos que o que as pessoas buscam isso que elas buscam que é o estilo estilo não é uma coisa que você encontra é uma coisa que você assume eu sou isso essas são minhas limitações essas são minhas características isso é o estilo né é essa o que você é quando você é você tem que ser parar de de você tem que adaptar não se adaptar né que isso é uma coisa também muito doida né pra quem já leu Darwin o que eles chamam de progresso e tal não é uma coisa boa é se adaptar ao meio se adaptar ao meio não é uma coisa muito boa é boa você saber conviver no meio mas conseguir a partir desse convívio o que te dê estrutura pra que você como eu abri essa aula só de sua tinta é meio brega cafona isso né eu escrevi há muito tempo é muito cafona que é o a minha vida não passou em branco porque eu risquei de nanquim sabe é bem brega isso mas é isso é o que a gente tem que deixar a marca da melhor forma né de a impressão eu sabe eu estive aqui é isso que faziam na caverna quando botava a mão eu acho que eles iam pegar alguma coisa e apoiar a mão e acabou imprimindo não importa mas imprimiu depois eles descobriram que dava pra imprimir e cada um botava cada um vai pisar num concreto que tá fresco pra deixar é um pouco isso é tudo que a gente tem na verdade é o que fica por um tempo que não é longo mas fica mais do que a gente né do que a nossa passagem tem duas perguntas aqui deixa eu ver Paulo Roberto você acha que o livro como mídia é mais limitado do que o cinema no sentido de passar ideias vocês pra quem está observando bom eu acho que não eu acho que não eu acho depende muito da leitura né tem uma coisa também que é muito importante na leitura que hoje em dia eu falo nos eventos literários de cada dez pessoas dez são escritores né a gente precisa formar leitor também a gente precisa de leitor não só de escritor é eu se eu tô lendo eu tenho que tá lá no livro também se eu tô lendo e pensando eu não tô lendo eu tô só dizendo que eu tô lendo eu volto se eu perdi se eu me distrair eu volto se você lê dessa forma um livro é rico demais aquilo que eu tava falando o cinema é mais passivo ele vai te entregar tudo já mais mastigado né mas eu acho ler você pegar um livro porque também é isso o crime é você ser obrigado a ler né obrigado a ler e fazer trabalho na escola é isso que eu falo é isso que destrói os leitores é obrigar alguém a ler mas ler vamos já Alexander já vou responder pra você essa sua pergunta é a Thaís Gualberto que escritor brasileiro você acha mais musical puxa eu acho é um escritor também e é um músico que eu acho nossa eu acho ele muito musical acho que é o Arnaldo o Tunis é um grande mas se a gente for mais pra literatura acho que o Marcelino Freire eu falo pro Marcelino que ele tinha que escrever em pentagrama os poemas dele os textos dele porque a música quando ele lê você entende a gente pode pôr um Marcelino aqui também um vídeo pra ouvir como é a música vamos rápido a gente pode passar um pouquinho o tempo né Joões eu vou botar um Marcelino aqui deixa eu ver se eu acho eu vou jogar ele pra cá pra gente ver como isso é música né eu botei o Ginsberg vou botar um brasileiro aqui vou compartilhar bem curtinho mas olha que música linda isso não é a melhor porque eu já vi ele melhor mas é o que eu consegui de vídeo porque eu costumo dizer que eu escrevo pra me vingar aí eu queria me vingar de alguma coisa que me perturba aquilo lá aí eu fiz a doutora ela diz assim capim sabe ler escrever já vi o cachorro letrado científico já vi o juízo de valor em que eu não quero aprender despeço deixa pra gente que é moço gente que ainda tem vontade de doutorar de falar bonito de salvar a vida de pobre não pode só precisar ser pobre e mais nada precisa deixa eu aqui no meu canto na boca do fogão é que fica tô bem já vi o fogo e atrás de sílaba o governo me deu o dinheiro da feira o dente o presidente e o vale doce e o vale linguiça quero ser bem ignorante aprender com o vento tá me entendendo? tem mente como um mosquito na bosta ali da caprita que ninguém respeita mais a bosta do que eu a química tem coisa mais bonita a geografia do rio mesmo seco mesmo esculhambado o risco da poeira o pó da água hein? o que é que eu vou fazer com essa cartilha? número só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço? tem esforço? mais esforço? mais esforço? todo dia há tanto tempo desse esquecimento? acordando com o sol? tem melhor beabá? a soletrar se a chuva vem? se não vem? morrer já sei comer também de vez em quando é atrás de pré-á caroá roer osso de tatu adivinhar quando a coceira é só uma coceira não uma doença atenção da paciência será que eu preciso mesmo garrochar meu nome? desenhar só para a mocinha aí ficar contente? dona professora que valia ter meu nome numa folha de papel? me digam honestamente coisa mais sem vida um nome assim sem gente quem está atrás do nome não conta? olha no papel eu sou menos ninguém do que aqui no Varjo de Pitinhonha pelo menos aqui todo mundo me conhece grita, apelida vem me chamar de Totonha quase não mudo de roupa quase não mudo de lugar sou sempre a mesma pessoa que voa para mim a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa do focinho de quem for não tenho medo de linguagem superior Deus que me ensinou só quero que me deixe sozinho eu e a minha língua assim que só passar e não entende entende não preciso ler moça a mocinha que aprenda o prefeito que aprenda o doutor o presidente é que precisa saber ler o que assinou eu é que não vou baixar a minha cabeça para escrever não vou tinha mais uma pergunta aqui é do Arthur Dall Ponte diz que meus livros tem um final no mínimo meio trágico você acha que existe alguma possibilidade de final feliz alguma reconciliação não só para os textos mas para nós então Arthur eu acho que meus dois últimos livros eles tem um final solar tem um final mais esperançoso na esperança o meu último livro é um personagem que espera alguém que não vai voltar mas ele espera todo dia ele bota a cadeira dele lá monta uma cadeira de praia senta e fica esperando essa pessoa voltar mesmo sabendo que não tem como ela voltar isso é esperança o meu penúltimo livro também termina com uma com um momento de esperança eu acho que o final feliz é é você saber que é você olhar para trás né ver o que você fez ver o que você deixou eu acho que isso é um final feliz é o problema do final feliz eu acho que o que é mais difícil no final feliz de ser um final feliz é que a gente vai se apegando a gente vai entendendo a vida não todo mundo né eu sempre falo tem gente que vê pessoas idosas e acha que são todos sábios e não são são muito ignorantes vão morrer tão ignorantes mas tem pessoas que estão aí aprendendo e se você vai aprendendo você vai entendendo a beleza da vida você vai entendendo como como era mais fácil você lidar com um monte de coisas que você levou tão a sério então o que é difícil é que quando está acabando você não quer ir o cheiro do ralo termina o cheiro do ralo termina exatamente assim o cheiro do ralo termina com essa frase eu não quero ir eu queria ficar acho que isso é uma coisa trágica da vida mas a gente tem que ir a gente sabe que a gente vai mas mas quando está na hora de ir às vezes você está é mais pronto para ficar mas é hora de ir é importante também saber a hora de ir é importante mas final feliz feliz é isso é olhar para trás é nesse livro que eu trabalho agora tem aquilo o personagem diz que na hora que você estiver morrendo escolhe um momento que foi bom para você e tenta levar esse momento às vezes um momento singelo não precisa ser uma grande coisa quem sabe você não eterniza isso quem sabe a eternidade não é isso aí pode ser feliz mas a felicidade às vezes ela é ela é vendida de uma forma errada torna a gente faz a gente ter um olhar ingênuo sobre ela a felicidade é é chegar é a felicidade é chegar chegar em casa tem uma história minha que eu gosto bastante que diz morrer é como voltar para casa então morrer é isso é você voltar para a sua casa é deixa eu ver se não são os meninos me escrevendo aqui não bom eu acho que é isso é tem um dos Joões vai vai finalizar vai falar espero que tenha valido a pena desculpa é isso eu estou eu me disperso um pouco porque eu estou sempre eu estou sempre onde eu estou né eu estou aqui enquanto eu estou aqui eu vou para tanto lugar é mas eu queria dizer também uma coisa que eu não falei eu gosto muito da da adaptação do A Insustentável Leveza do Ser o livro do Milan Kundera que foi filmado foi a adaptação que mais me agradou das que eu vi assim espero que tenha valido de alguma forma é obrigado obrigado pela presença obrigado pelas perguntas obrigado pelo carinho fiquem bem obrigado